Votos? Voto sim, Sr. Presidente. Lucas Carinhato vota sim. Voto sim, Sr. Presidente. Lucas Gil vota sim. Felipe Grimmemeyer, como vota? Felipe Grimmemeyer. Alberto Menegussi, como vota? Voto sim, Sr. Presidente. Jorista do Ambrás. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. Requerimento número 39-2023. Foi aprovado por unanimidade, com ausências de Marisol Santos Bortola e Juliano Valim. Am 1. Am 1. Am 1.